Andréia Maleiros, também possibilitando sonhos pra muita gente, né? E o melhor que isso, a realização dos sonhos. Muita gente às vezes pensa assim, Tati, tão lindas coisas. Ah, mas eu não sou capaz de fazer isso. Não, dá muito trabalho. Não dá. Você precisa ter coragem pra arriscar, pra fazer. E tanta gente fazendo, produzindo e até sustentando a família inteira, né Andréia? Verdade, Tati, é verdade. Que bom que você voltou pra ensinar mais dicas pra gente, viu? Eu te agradeço. Eu tava com saudade. Tava, eu também tava. Andréia, hoje a sugestão dá pra gente aproveitar no fim de ano. Dá. E também é uma dica pra nascimento de bebê, né? Isso, pode colocar na portinha também. Você pode trocar as cores, eliminar as bolas de Natal, assim. Vai ficar um enfeite bem bonito pra você colocar na porta de maternidade mesmo. Fica bem legal. Vamos iniciar. Então, a peça pronta é essa daqui, né Andréia? Olha que linda, gente, que fofa. Isso, é um manjinho. Eu fiz pra pendurar na porta, né, de casa. Mas nada impede de você deixar ele também em pézinho, num cantinho da sala, tá? Porque, na verdade, eu usei um cone, eu dividi o cone no meio. Então, dá pra você fazer duas peças. Ou você usar o cone inteiro, deixar ele, pra ele ficar mais firme. Mas com a metade, dá pra usar bastante. E você me deu uma boa ideia. Aqui você tá utilizando o cone de isopor, né? Isso. Mas algumas pessoas que trabalham com barbantes, especialmente, tem aquele cone que sobra. Dá pra gente reciclar. Olha, gente, que legal. Dá pra usar também. Você troca o cone, vai ficar um pouquinho mais baixo, mas dá pra você fazer a noçãjinha. Até com a garrafa também, pet, você pode desenhar um cone como se fosse na cartolina e passar a volta da garrafa. Fica bem legal também. Legal, recicla. Adorei. Começando passo a passo, porque eu tenho certeza que todo mundo em casa quer aprender, né? Tá, então a gente vai começar pelo básico, né? A gente tem o molde. O que a gente acaba fazendo? A gente risca e corta. Aqui eu trouxe o molde da asinha, a gente vai... Isso aqui que eu tô usando é gorgurão, tá? Mas dá pra você fazer também com tecido mais firme, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu mostrar pra essa câmera aqui, André, pra você... Gorgurão. Dá sim, é gorgurão. É de fazer gola de camisa isso aqui. Tá. Tá? Então, eu já cortei aqui, tá? A asinha tá prontinha. É só seguir os moldes? Isso. Aqui a gente tem o bracinho, que eu trouxe praticamente pronto também, ó. A gente corta sempre com espaço pra costura, né? Aí eu tiro, passei a costura à volta, e isso aqui que a gente vai fazer agora. A gente vai desvirar, ó. A gente vai desvirar pra encher. A gente faz isso com os dois... Com os dois bracinhos. Tá? Então tá aqui, ó. Tá desviradinho o bracinho. Aí depois que a gente faz, a gente vai encher. Aí ele vai ficar desse jeitinho aqui, o bracinho. Tá? Aí depois de feito o bracinho, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a carinha. Aqui eu trouxe uma pronta pra vocês verem. Tá? Mas eu vou explicar como é que faz. A gente faz, gente... A gente vai costurar um círculo, tá? Vai ter os moldes, vai ter direitinho o diâmetro, tá? Como se fosse um fuchico. Tá? A gente vai fazer. Ó. Como se fosse um fuchico. Tá? A gente vai fazer uma costura aqui... Bem... Bem... Rapidinho. Ó. Feito isso, a gente vai pôr enchimento aqui dentro, tá? Até que... E a gente vai fechar. Ele tem que ficar bem durinho como isso aqui, tá? Na parte de trás ele fica assim. Aqui ele foi cheio, eu arrematei. Né? Aí ela fica bem cheinha desse jeito aqui. Tá? Depois, gente... O que a gente faz? Eu uso um pozinho pra passar aqui, que é o blush, que a gente usa, né? Faço o risco da boquinha com a caneta de tecido e faço os olhinhos. Eu uso sempre... Eu uso um pintar bolinhas, tá? Eu sempre pinto de cima pra baixo. Eu faço esse movimento aqui pra pintar, tá? E essas pintinhas também são com tinta. A gente só vem aqui e dá uns pontinhos aqui. Tá? Aí vai tá pronta a carinha. Do mesmo jeito que a gente fez a carinha grande, a gente vai fazer a carinha pequenininha que a gente fez pra colocar na mãozinha dele. Tá aqui. Tá? É do mesmo jeitinho. São duas carinhas? É, são duas carinhas na frente, tá? Ó, do mesmo jeitinho. Tá? Aí a gente deixa reservado. Aí o cone, gente, a gente vai usar a metade de um cone. Eu cortei o cone, tá vendo? Eu cortei ele na metade. Pra gente usar porque ele vai pra porta. Se ele fica com aquela volta, não dá pra gente pendurar na porta. Então o que a gente faz? O isopor não aceita cola quente. Então pra que ele aceite as minhas coisas que eu vou ter que colar, eu passei um tecido de feltro nele. Tá vendo? Eu passei aqui. Aí na parte de trás, o que foi que eu fiz? Eu não colei. Eu só espetei alfinetes aqui, ó, pra segurar. Descobriu que eu derrupei. É. Gente, eu tava aqui desesperada falando, meninos, caiu alguma coisa no chão, é você o que expõe. E a gente conversando aqui com códigos. Daí agora foram os alfinetinhos que eu derrupei. Mas deu certo, tá? Deu certo, tá? Deu certo, tá? A gente recupera. Tá vendo? O programa ao vivo é assim. A gente forra o cone, né? E aí a gente passou aqui pra segurar. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos fazer também a parte de trás. A gente vai cobrir essa parte aqui. Aí tem o molde, a gente vem aqui, ó. E prende também, a gente pode prender com o alfinete. A Tati derrubou, mas eu já vou dar um jeitinho, tá bom, gente? Não tem problema. A gente vai improvisando. Tá bom? A gente improvisa aqui, ó. Eita, apresentador estabanado. Você também é assim, em casa? Vai mexer em uma coisa, derrubou. E o alfinetinho tava aqui, eu senti que eu ainda falei, meninas, acho que é agulha, qualinha, alguma coisa. Eu sou bastante, Tati. Eu vou contar isso muito comigo em casa também. Tá bom? Aí a gente vai deixar assim, ó. Vai ficar a parte de trás e aqui a parte da frente. Legal. Tá? E se a gente for reciclar o cone do babante, a gente faz o cone inteiro e aí como um entente de mesa, né? Isso, isso mesmo. A gente aproveita. Aí o que a gente vai fazer, gente? A gente vai usar, pra fazer o boneco, a gente vai usar lã, sobra de fita, renda e tecido. Tá? Então aqui eu fiz, eu já vou começar a fazer aqui as lãs. O que a gente vai fazer com a lã? A lã, nós vamos fazer pequenos rolinhos, tá? A gente usa sempre a medida de quatro dedos da mão. A gente vai enrolar a volta da mão e a gente amarra no meio, tá? A gente vai fazer quantos forem necessários pro tamanho do cone que você vai usar, tá? Então aqui eu fiz vários, tá? No tom verde. Fiz também a mesma coisa com uma outra lã mais grossa, tá vendo? A gente passa nos quatro dedos da mão, enrola e amarra no meio, tá? Aqui estão feitos os de lã. Já fiz todos pra separar pra gente usar. A gente tem que fazer toda essa parte pra depois a gente só fazer a montagem, tá? Aí a gente tem aqui as rendas, a fita, né? A fita, o que a gente faz? Eu passo, gente, eu faço tudo à mão, mas nada impede de você fazer na máquina, tá? A gente junta uma na outra, ó, eu coloquei aqui uma sobre a outra, ó. E fiz um caseado, tá vendo? Passei um caseado aqui na mão com a linha de pipa, tá vendo? Depois que a gente passou, ó, da ponta até o final, a gente só vai puxar pra franzir. Tá vendo, Tati? Bem facinho, tá vendo? Adorei. André, eu vou só aproveitar essa pausa enquanto a gente resgata também os alfinetes que caíram. Pausa rapidinho no mulher.com, continue sintonizados. No próximo bloco a gente finaliza o passo a passo e aproveite pra dar uma olhadinha em peças lindas e serve de inspiração pra muita gente que tá em casa. Arrasou nos trabalhos, Andréia. Obrigada. Volta pra ensinar tudo pra gente. Volto sim. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau.